Dia 26 de fevereiro, em horário especial, às 18h30, na Câmara Municipal de Vereadores. Conversaremos com todos vocês sobre fraternidade e políticas públicas, alusivo a esse tema, a campanha da fraternidade. Teremos a honra e a alegria da presença do nosso arcebispo, Dom Maurício de Camargo. Contamos com sua presença, com a sua participação. Venham dia 26, às 18h30.